Quero dançar com você Num salão todo feito de flor Quero dançar com você Um bailado, um bailado de amor Rosas no chão, eu no salão Rosas no meu coração Nossos olhos choram de olhar Essa valsa e nós dois Nada mais E depois Só nós dois Meu amor Valsas iremos compor E as estrelas Quero norte, quero sul Hão de bailar pelo azul E as estrelas Nossos olhos choram de olhar Essa valsa E nós dois Nada mais E as estrelas E as estrelas E as estrelas E as estrelas E as estrelas